O Brasil faturou 3,7% a mais com turismo entre os meses de julho e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Boletim Econômico do Ministério do Turismo, realizado com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa aponta ainda que os meios de hospedagem avançaram 7,2% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo trimestre de 2013. O setor teve quase o dobro de crescimento médio dos sete segmentos pesquisados pelo Ministério do Turismo. Os empresários atribuíram um aquecimento nos negócios ao aumento da demanda por brasileiros pela hospedagem em hotéis do país. Eles foram responsáveis por 83% da ocupação dos leitos nestes hotéis neste período. Já o Ministério do Turismo aponta que o impacto positivo foi provocado pelos 13 últimos dias da Copa do Mundo realizada no país. A expectativa para o quarto e último trimestre do ano é de aquecimento no mercado doméstico de viagens. A pesquisa foi realizada com 553 empresários responsáveis por empregar aproximadamente 77 mil pessoas. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Turismo. De Brasília, Daniela Almeida.